E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o Curso de Guitarra Online E o site do curso é cursodeguitarronline.net Olha só, eu acabei de trocar as cordas da guitarra, usei um rolador de cordas Foi bem mais rápido, obviamente, né? Mas eu queria mostrar pra vocês, sem plugar mesmo a guitarra Tá plugada porque tá no afinador, tá? Esse som de corda nova é uma delícia Nada melhor do que o som de corda nova, né? Ah, isso é muito bom E eu tô usando essa corda aqui da NIG, tá legal? É uma corda híbrida Ela é 0,9, 0,11, 0,16 Ou seja, as medidas da 0,9 na primeira, segunda e terceira E depois 0,26, 0,36 e 0,46 Ganhou peso a guitarra Então gostei, fiquei meio na dúvida se eu usava ou não essa medida híbrida aqui Mas gostei, viu? Show de bola! Valeu, gente!